Fala galera, aqui é o Abbott e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Fish Feed and Grow Hoje no modo das piranhas Ou seja, eu tenho uma gangue gigantesca de piranha E mano, essa minha gangue me ajuda a eliminar todos os peixes e a gente vai ficar gigantesco tudo junto Eu boto ovos e vou gerando piranhas pequenininhas e faço uma gangue gigantesca Mano, olha isso, olha o tanto de filhinho que eu tenho E esse vai ser o mod das piranhas no oceano Deixa eu comer um pouquinho aqui e eu já mostro que essas piranhas me seguem pra todo lado E me ajudam a se alimentar, a eliminar os outros e a ficar gigantesco E o legal é que elas vão ficando gigantescas também Ou seja, todo mundo vai evoluindo e a gangue vai ficando forte junto, mano O negócio é muito massa Ó, já apareceu um loucão aqui e eu tenho que tomar cuidado pra não morrer, né? Porque se o líder morrer, todo mundo... Uau! Morri! Galera, bora voltar porque vocês já viram que não é tão fácil Beleza, tô aqui de volta no modo piranha No modo gangues de piranha E é o seguinte, mano, eu já vim pra um lugar mais de boa aqui Porque eu esqueci que eu tenho uma gangue Mas eu não tô fortão não, eu tava no level 3, cara Tava bem fraquinho Então eu preciso ir evoluindo com a minha gangue Até todo mundo ficar fortão E a gente conseguir enfrentar os peixes mais fortes do oceano E eu ouvi dizer que se chegar no level 50 A gente vira um peixe raro que nem existe no jogo Então bora lá, deixa o like, se inscreva no canal E com o tempo a gente vai gerando novos filhinhos E aumentando a nossa gangue Ou seja, a cada 5 levels eu ganho mais alguns filhinhos Bora lá, vem todo mundo Nossa, caraca, vocês são mais fortes que eu? Vem gangue Vem gangue, me ajuda, seus loucão Caraca, não dá tempo de eu pegar a massa? A comida que os caras pegam antes? Esse, ó, tem que comer rápido, mano Porque meus filhinhos são muito faminto Senão eles evoluem e eu não E elimina todo mundo Mano, esse mod é muito legal Cheguei no level 2 Vim aqui num lugar super de boa pra upar Porque eu não posso morrer Ai, cara, pega Vai me eliminar Meu Deus, meu Deus Cara, é muito fácil morrer Eu sou level 2 ainda Então eu tenho que ficar se escondendo Me escondendo atrás dos meus Caraca, vai estar tudo Olha essa batalha Eu preciso ficar atrás da minha gangue Eu não quero morrer Nossa, mas todo mundo foi eliminado? Que isso, que loucura Calma, pega a comida Daqui a pouco é eu que vou ser eliminado, mano Nossa, apareceu um tubarão gigantesco Shine ainda Mano, pega, 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 pega Ai, come, 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 come Mano, cadê minha gangue? Minha gangue acabou Ó, o tubarão tá ali Nossa, ele vai vir pra cima de mim Sai fora, seu doidão Caraca, velho Minha gangue foi exterminada Será que tem alguém vivo da minha gangue? Que louco Por que vai aparecer esse tubarão gigantesco, mano? Sai fora Ô, cara Mano, eu vou vazar pra lá E vou botar mais ovinhos Pra nascer mais filhinho Vim me esconder aqui Pra botar novos ovinhos E nascer mais filhos Porque eu cheguei só no level 3 com esses Botei alguns ovos Mano, esse mod é muito legal Olha isso Olha os ovos Dá pra comer os ovos Louco, viu o peixe louco me morder? Ah, não, velho Que isso? Caraca, passou um peixe rapidão aqui Nasce logo, mano Alguns momentos depois E nasceu todo mundo Foi demais Mano, a gente precisa tomar muito cuidado Que isso? É comida? Os caras tão se matando? Não, né? Nossa, que loucura, mano Bem, amigos Vamos lá Vamos tentar pegar um peixe de cada vez O problema é que aparece um gigantesco do nada E elimina todo mundo Aqui, esses peixinhos Eu tenho que batalhar contra esses peixinhos Ai, já é meus filhos aqui, ó Meus filhos já tá minha ação, velho Vai lá, vai lá Nossa Cara, que mod legal Vamos lá O problema é que se aparecer um peixe mais forte A gente tá tudo lascado, né? É nóis contra os peixes zebras Vamos upando todo mundo Se aparecer um peixão É todo mundo eliminado Olha que legal, cara É um monte de peixe zebra Tem comida pra todo mundo Tô no level 4 Eu precisava chegar pelo menos no level 10 No level 10 eu ia conseguir eliminar os peixes maiores, né? Caraca, tem muito peixe zebra E reparem que meus filhos já tão crescendo Eles já tão ficando maiorzinho Eles vão crescer Eles vão se alimentando E vão crescendo junto comigo, cara É muito legal Ó Cara, demais Demais, demais Eu não consigo comer, né? Isso que é o problema Ó, sempre olha Pra ver se não tem um super mega lodon aqui do nosso lado Ah, level 5 Bora botar mais alguns ovos Botei mais alguns ovinhos Boa demais Já, já nasce Ah, e tem um tubarão Vou fugir Foge, caras Foge, seus loucos Se eu pegar esse caranguejo aqui Vem, amigos Ih, vai matar Vai matar, socorro Ah, não consigo sair Ferrou Meu Deus Sorte que minha gangue foi pra cima Eliminem Elimina ele Nossa, vai morrer um monte Hum Boa Muita comida pra nós Boa, amigões Morde lá Morde lá, amigões Eu preciso da primeira mordida, né? Aí, mordi Agora eles vêm Que isso, velho Ó, ele é muito mais forte que a gente Level 6 Come, come, come Aproveita Boa, 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 boa Caraca, eu tenho filho pra tudo lado, mano E tá todo mundo fortão E eu achei um lugar perfeito pra upar aqui Porque tá lotado de caranguejo Vamos pegar um isolado aqui, ó E acabar com ele Agora sai, agora sai Senão eu vou morrer Ih, ferrou, vou morrer Ah, socorro Ajudem, filhos Ajudem, filhos Galera do céu Que mod legal É, tô aqui upando já faz um tempinho E é bem demorado E é bem demorado mesmo E o que acontece É que as minhas piranhas, né? Elas morrem o tempo todo E é muito difícil fazer elas uparem E toda hora eu tenho que tá botando mais ovos E gerando mais piranhas pra minha gangue Não é à toa que eu tô gigantesco E elas pequenininhas Porque todo mundo vai morrendo com o tempo Mas vamos lá Elas me ajudam muito a upar Só que o problema é que elas morrem muito também O que é isso? Ah, minha piranha E aí, migão? Nossa, piranha do meu grupo semi-morto aqui? Mano, e eu cansei de comer esses caranguejos Porque eles são bem fortes, né? E eles acabam matando muito meus filhos Então, vamos achar outro tipo de peixe pra upar Olha a baleia Nossa! Imagina a gente que consegue comer essa baleia O problema é se ela dá uma sugada Ela come todo mundo E sabe o que eu tava pensando? E se a gente ia... Ih, cadê meus filhos? Ah, não, mano Volta aqui, seus doidos Estão tudo perdidos no mundo Nossa, velho Eles estão perdidos São muito pequenininhos Voltam, filhos Olha o pai aqui, caras Estão perdidos, amigões Ih, rapaz E se eu caçar um tubarão baleia E pegar toda a carne deles E dar pros meus filhos? Será que eles vão me cacer bastante? Talvez Ah, olha o tanto de comida O problema é que eles vão me comer é tudo Olha o tanto de comida Vem, filhos Vem, filhos, filhos, filhos Come com um pouco Ou você vou pôr um monte Agora vai, galera Filhos, upem Ai, ai, ai Ai, ai Nossa, eles tão mordendo a focona ali, velho Filhos Se alimentem, filhos Nossa Ah, não, ferrou Mata, mata Nossa, eu só tiro 3 É muito pouco Caraca, level 13, galera Nossa, tem uma orca ali, cara A orca que tá dando alimento, né? Tô só nesse peixe preto aqui Mil, 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 mil Ah, só vou morrer Foge, 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 foge Come, 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 come Ferrou a orca Nossa, a orca engoliu tudo meus filhos, mano Cara, eu vou ter que vingar meus filhos Vou ter que vingar meus filhos A orca comeu tudo meus filhos, cara Não acredito E eu tiro só 4 dela Ferrou Ih, vai me eliminar, isso sim Ah, morde logo Ih, é muito pouco, mano Vou fugir Vou fugir antes que eu morra Será que eu vou conseguir? Cara, tô tirando só 4 da orca É muito pouco E não tem meus filhos pra ajudar Morde, filhos Vou eliminar Nossa, eu tenho que botar mais ovos Senão eles iam estar me ajudando Cara, eu tô ocupando Level 16 Acho que eu desmaiei Ela Consegui Eliminei, calma Vou gerar mais filhos Gerei mais filhos E eles vão comer tudo Vai, filhos Cadê eles? Nasce logo, nasceram já Vai lá, filhos Se alimentem Se alimentem, filhos Caraca Ah, sai fora Tem um peixão aqui Deixa eu eliminar ele Eu preciso upar bastante também Porque eu sou o protetor, né, cara Eu sou o protetor Eu preciso estar no level alto Vou chegar no level 20, pelo menos Eu preciso estar no level alto Porque eu sou a mamãe protetora, né 7, 7, 7, 7 Ajuda, vai lá Nossa, a gente vai eliminar uma orca Em família, cara Vai, galera, vai, galera, vai, galera Cadê? Vamos eliminar a orca em família E o bom que eles comeram bastante Então, eles já não estão no level 1, não Eles estão mais level Vai, 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 vai Mas talvez se eu levar uma mordida dela Eu já perco Eliminem a orca 21, 21, 21, 21, 21 Caraca, eu tiro um monte, mano Se bem que se eu fosse outro peixe Eu ia tirar muito mais, né Boa, galera Vamos se alimentar, cara Galera, comentem aqui embaixo Nos comentários Gangue de piranha Olha lá, galera Olha os meus filhos se alimentando Deixa eu queimar pra eles Vai lá, filhinhos Comam tudo, caras Comam tudo Se alimentem mesmo E fiquem gigantescos Porque a gangue Tá crescendo Deixa eu comer um pouquinho também Eu preciso crescer também Olha o tamanho desse filho meu aqui É vermelho também Cara, foi difícil? Foi difícil Tá um tempão que eu tô aqui Perdendo o filhinho Ganhando o filhinho Mas a gente teve uma baita oportunidade E esse peixe aqui Sai fora, Zulu Que tá eliminando meus filhos Sai fora, mano A gente teve uma baita oportunidade De eliminar uma orca Primeiro eu achei comida, né Depois a gente conseguiu eliminar uma orca Eu limpei sozinho uma orca Depois meus filhos me ajudaram E agora tá todo mundo grandão Caraca Comam, filhos Comam mesmo Comam tudo a comida Eu já tô no level 26 Acho que meu level já tá bom Tá, eu vou comer aqui Ih, eu como meus filhos? Não, mano Tem que tomar cuidado pra não comer meus filhos Eu elimino eles na mordida? Ah, tá Tem que tomar cuidado pra não engolir meus filhos E vamos lá Vamos caçar Ó, esse cara aqui É o bom E aí, amigão Agora é o seguinte Vem, filhos Agora a gente vai eliminar Um tubarão baleia em família Vem, filhos Venham Eu preciso dos grandão, ó Ó Os dois grandão aqui Três grandão Quatro Quatro grandão Agora Eu não sei, cara Será que a gente consegue? Eu vou na frente Foi Eu vou na frente 19, 19 Vem, filhos Vamos me eliminar, galera Vamos me eliminando Nossa Como, galera? Como, como, filhos? Como? Como? Porque eu só vou liberando E vocês vão comendo Vem que morreu todo mundo Se sobrou eu, mano Não acredito nisso Vamos aí, galera Se alimentem Se alimentem Caraca Nossa, aqui aparece muito Desses peixes o tempo todo, cara Vou ter que sair daqui Ó o grandão ali Mano, aquele meu filho ali Tem mais de 15 levels, cara Ele é muito gigantesco Sai fora, rapaz Mano, eu vou comer só esse daqui a mais E vou vazar daqui Porque Aqui fica nascendo Fica spawnando o tempo todo Esses Esses tubarão baleia Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vem, filhos Ah, o Megalodon Ferrou Vou morrer Galera Infelizmente apareceu o Megalodon Mano Ele vai pegar todos os meus filhos Ferrou, galera Ele vai comer todos os meus filhos Não, mano Eu não acredito nisso, velho Perdi todos os meus filhos pro Megalodon Não Ah, ele vai matar o meu filho gigantesco, mano Ah, cara Que sacanagem, velho Eu não consigo eliminar ele Eu vou ter que fugir Ele vai me matar Galera Perdi Voltei aqui Mano O Megalodon eliminou toda a minha família E eu não cheguei no level 50 Galera, é o seguinte No próximo vídeo Eu vou tentar chegar no level 50 Pra virar o peixe dragão Bora botar uns ovinhos Botando os ovinhos E aí, ovinhos? Ai, que legal os ovinhos Dá até pra comer os ovinhos Ah, não dá não Dá pra morder, né? Olha lá Não, vai rolar o buraco Não, mano Não, segura Ah Cara, eu quero ver nascer Eu quero ver nascer Não, tá caindo no buraco Vem, ovinhos Olha lá Vai nascer, vai nascer Vamos ver, vamos ver Vamos ver nascer Ah Que legal, mano É, vocês não estavam acreditando Aí, ó Bem-vindos Filhinhos Olha que legal, mano Tem um lugar escondido aqui Onde que eu tô? Nossa, tô ferrado Tô preso Olha, entrei no lugar secreto Que legal Nossa, nem sabia que tinha, mano Achei um lugar secreto E tá aí Os meus filhinhos Se vocês não estavam acreditando Subiu Vem, estão presos lá embaixo Se vocês não estavam acreditando Que eles nasciam, cara Olha isso, mano Que loucura, cara E sumiu meus filhinhos de novo Meus filhinhos, venham Galera, seguinte O vídeo foi esse Bora eliminar uma Dory Vem, Dory O vídeo foi esse Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E no próximo vídeo Eu vou conseguir eliminar Um Megalodon Com esse peixinho aqui Valeu e tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri